Olá galera, estou aqui invadindo o canal do Júnior, pra quem não sabe, Júnior é meu namorado, esse é o canal dele, eu estou invadindo aqui hoje, gente, seguinte, olha o que eu vou fazer, eu estou no lugar que eu acho que vocês nunca viram, estou aqui no clube, clube do condomínio, enfim, nós vamos, eu e vocês hoje, eu né? Vou trollar o Júnior, ele me chamou pra vir na piscina, aqui nadar, nadar um pouco, porque em Londrina está muito calor, está tipo 42 graus, sem brincadeira, e aqui embaixo, não sei se é porque é fechada, piscina fechada, está muito mais quente, mas enfim, ele me chamou pra vir na piscina, e eu estou gravando essa intro antes aqui, ele nem sonha que eu trouxe a câmera dele, porque a camerazinha é bem pequena, e ele está acostumado com a câmera grande, então sim, vai ser muito fácil fazer essa trollagem. Eu vou trollar ele, me afogando na piscina, e eu quero ver a reação dele, a gente já fez isso no nosso canal na praia, e ele ficou bem desesperado, então hoje, acabou de voltar de viagem, está de boa, está ali relaxando, e do nada, e eu acabei de falar pra ele, que eu machuquei as minhas costas, então eu estou ouvindo fazer muitos movimentos, e isso é verdade, eu travei a minha lombar, está doendo pra caramba. Mas enfim, galera, esse vai ser o vídeo, eu vou trollar ele me afogando, e eu quero ver a reação dele. Eu acho que ele vai ficar um pouco preocupado, mas eu acho que no começo ele vai achar que eu estou fazendo graça, porque eu sei nadar, né? Mas como eu vou ficar falando pra ele, ele, ai amor, eu estou com muita dor, muita dor, não sei o que, e vou na parte mais fundo, que eu acho que tem desnível ali na piscina. Enfim, eu quero que vocês deixem muito like, 30 mil likes, porque se vocês gostam das trollagens que eu faço aqui, tem que deixar muito like pra eu voltar e fazer mais pesado ainda, tá bom? Então deixa muito, 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 muito like, me ajuda aí, porque eu gosto muito de trollar ele. Então é isso, gente, lembrando que aqui sai vídeo no canal, todos os dias às 7 horas da noite, vídeos muito legais, ó, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Porque, gente, aqui, ele capricha, eu vejo o esforço que ele faz, então, ó, assiste aí, dá moralzinho pra ele, assiste todo vídeo, deixa o like, não custa nada, deixa ideia de vídeo aqui nos comentários também, beleza? E, ó, mais uma coisa, segue ele no Instagram, Júnior Amarela, com dois L's, e segue no Instagram também, rumo a 2 milhões, ele rumo a 3 milhões, rumo a 3 milhões aqui no canal também, e vai lá se inscrever no meu canal, que eu estou rumo a 2 milhões, ó. Vamos ver onde ele tá. Ele tá ali na piscina com o Lucas, tá? O Lucas tá junto. Então, provavelmente, quem vai ser trollado vai ser os dois, né? Vamos ver qual vai ser a reação dos dois. Bora lá. Biquininho colocado, e agora? Bora pra piscina, mas eu acho que eu tenho que tirar esses colares, né? Acho que eu vou deixar minha roupa aqui até, será que tem problema? Acho que não, né? Vou deixar a roupa... Não, vou levar. Vou levar. Vou levar a roupa, pegar tudo, e bora entrar lá. Espero que meu cabelo não fique verde também, porque eu vou ter que mergulhar, né? Fazer o quê? Vamos lá. Gente, o Júnior tá ali, e eu vou deixar a câmera aqui no canto, e meu braço tá doer, eu vou lá. Então, o Júnior tá ali na piscina com o bairro no canto, e aí, o Céry. E o Júnior tá ali na piscina com o céry. Vem, você vai pegar lá. E o Júnior tá ali na piscina com o bairro, e vai ligar aqui no canto. A mão, a mão... A mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão... Tá, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão. Hoje, ó... Música Não foi! Olá, eu estava no telefone. Eu nem sabia que não ia voltar hoje. Meu pai falou que não vai ter isso. Não, eu estava no telefone e com uma pesquisa. Você estava no telefone e com uma pesquisa. Mas, estemos no telefone e com uma pesquisa. Quem estava no telefone? Eu vou nadando de lá até aqui sem respirar. Eu vou nadar de lá até aqui sem respirar. Eu vou nadar de lá até aqui sem respirar. Eu vou nadar de lá até aqui sem respirar. Arthur! 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 O que está fazendo aí Arthur? Arthur! 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 Ele caiu muito, gente Pegar a cadeira aqui Meu, eu me afoguei de verdade E eu falei pra você tomar cuidado Tá, mas eu não sabia que ia me afogar, né Vamos gravar Toma cuidado Nossa, ele me trolou Aaaaaah Mozê caiu muito bonito É óbvio que eu tava trolando, né, Junior Eu sei nadar Ela fingiu que você afogou, você viu isso? Não, mas eu fiquei sem ar ali no meio Eu fiquei Eu me afoguei, não Eu tipo assim É, eu fiquei Meu Deus do céu Você caiu bonito, hein, Junior Mas você demorou pra mim Ele demorou muito Mas eu fiquei sem ar mesmo Eu nem sei até onde que eu fui Eu fiquei muito sem ar Vamos ver se ele consegue E ele conseguiu É, só que você pulou daqui até a metade Quase, né Não, tem que começar daqui Eu fiquei sem ar, de verdade Galera, de verdade Eu fui trolar Mas eu No meio Eu tava, tipo assim Desesperada Igual o Lucas falou que ia acontecer Mas eu dei uma afogadinha de verdade Mas é o que? É melhor eu treinar mais Mas é isso Galera, deu certo Juro, caiu Por isso que a gente queria Deixar muito like aqui no vídeo Pra eu fazer mais esse trolo Tchau, tchau Tchau, tchau